E vamos continuar falando aqui sobre política, Jéssica. Os horários reservados aí pra campanha política no rádio e na TV terminaram ontem, por isso que o jornal já voltou ao horário normal de hoje, né? É isso mesmo, Casa Grande. As campanhas estão bem mais curtas e tímidas nestas eleições, né? Por isso, quem vota aí fora do local em que passa a semana toda, por exemplo, enfrenta dificuldade pra conseguir saber mais sobre os candidatos. Pelas ruas é fácil ver, ou melhor, não ver, que as campanhas já não são mais as mesmas de antigamente. Com as mudanças realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, principalmente em relação às propagandas, já não encontramos bandeiras, muros pintados e nem camisetas de candidatos. No máximo é um carro de som aqui, um adesivo ali e olhe lá. E isso está dificultando a vida do eleitor na hora de conhecer os candidatos. Hoje não tem mais banners, tem mais coisas espalhadas, né? Dificulta bastante. Primeiro é a coisa mais fácil, mas agora tá meio difícil mesmo. Nós estamos em uma das principais praças no centro de Aracatuba e há cerca de um mês das eleições não se vê praticamente nenhuma manifestação política. Se está difícil pra quem é daqui, imagina pra quem vota fora da cidade. É o caso do Moacir. Ele é de Santa Fé do Sul, há cerca de 150 quilômetros de Aracatuba e vive há oito anos por aqui. Isso tudo tem dificultado ainda mais. Os informativos dos candidatos e principalmente dos vereadores são essenciais, porque você consegue acompanhar o trabalho de cada vereador, o posicionamento diante das votações nas câmaras. Então é uma forma de aproximar o eleitor da realidade política desses vereadores. Ele ainda mantém contato com familiares e amigos quando viaja para a cidade natal. Mas o jeitinho tem sido apelar para a internet para entender mais sobre as propostas de cada candidato. Esse é o momento de escolher os destinos da cidade pelos próximos quatro anos. Então esse convívio com amigos, familiares é essencial para entender quais são as necessidades atuais e quais são as melhores propostas. Então eu acho que é sempre importante acompanhar o dia a dia dos atuais políticos e principalmente conhecer as propostas de todos os candidatos. Realmente chega nesse período aqui do ano, chegando na reta final, ou desde quando começou a campanha, o pessoal fica buscando informações. Quem mora fora, tem muita gente que acontece, trabalha a semana inteira fora, em uma outra cidade e volta para casa, para a família no fim de semana, né Jéssica? E quando chega, acaba ainda não tendo muito acesso. Tem programa eleitoral só ali, só tinha o programa eleitoral só aos sábados, então deixava a pessoa aí um pouco confusa. Mas acho que a rede social tem ajudado muito, né? Porque bem ou mal, a pessoa que tem algum interesse pelos candidatos, já consegue ter acesso ao plano de governo, enfim, as propostas que tem justamente para tentar fazer a escolha do voto. O que acontece com quem não tem onde votar? Como é que faz quem vai estar fora, que é o meu caso, hein Jéssica? Então, o seu caso e o meu caso, né? Bom, para quem aí vai estar fora da cidade em que vota no dia da eleição, tem que ficar atento para fazer a justificativa. Vamos ver então na reportagem da Viviane Santos. Deve justificar o voto o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Marcelo Penido, chefe da 11ª Zona Eleitoral de Arassatuba. Marcelo, como justificar a ausência do voto? Isso, as pessoas que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, devem procurar uma das escolas que receberá a justificativa, e lá com o título EURG, justificar o seu voto. A justificativa pode ser feita após o dia da eleição? Sim, as pessoas que estiverem com algum problema, que no dia da eleição não possam comparecer nessas postas justificativas, alguns casos excepcionais são aceitos até 60 dias após o dia da eleição. E se existir segundo turno, o eleitor também deve justificar? Isso, todo eleitor que sabe que na sua cidade tem um segundo turno, estiver fora do seu domicílio, também deve procurar uma sessão eleitoral de justificativa, e providenciar a sua justificativa. O que acontece com quem não justificar o voto? A pessoa que deixar de justificar o voto, tanto no primeiro ou no segundo turno, pagará uma multa de R$ 3,50. Ok, muito obrigada pelas informações. Viviane Santos para o SBT Interior. É, Jéssica, então já está o recado fedado para a gente, para muita gente que está em casa também, tem que justificar. Domingão a gente vai estar em Aracatuba, cobrindo toda a cobertura, fazendo toda a cobertura aí da eleição. Não vamos estar aí na nossa cidade, eu sou de Campinas, Jéssica de Matão, então a gente vai justificar como você aí de casa também tem que fazer. Dicas importantes, né, Jéssica? Exatamente, para o pessoal continuar atento na segunda-feira, após eleições, eu estou de volta. Fechado, obrigado por hoje. Obrigada, até a próxima. Bom fim de semana.